E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de mesão de commander com apoiadores aqui no canal gravado diretamente lá da twitch.tv barra diário planinalta e hoje aconteceu uma coisa incrível rapaziada a gente marcou o mesão de commander pra jogar com os apoiadores e todo mundo teve um imprevisto então temos três pessoas substituindo quem ia jogar inclusive uma delas uma presença ilustre Tio Vini do Cabrito Montez que vai fazer as honras aí de começar se apresentando e apresentando o deck né e aí pessoal tudo jóia bem eu sou Tio Vini do Cabrito Montez e enfim faço uns conteúdos aí faz um tempinho na internet de Magic e cara é quase isso eu tô com um deck hoje que ele é feito pra ficar em segundo lugar é um commander da The Honey ela é uma comandante que diz o seguinte que quando ela entra no campo de batalha ou ataca eu crio uma aura anexada a uma criatura chamada Marca da Honey e essa criatura ganha 2-2 e está atiçada forever e toda vez que uma criatura goldada da dano de combate a um oponente meu eu investigo então é basicamente o seguinte ninguém vai ter exatamente a decisão que quer quando for atacar tá é isso é o deck do caos aqui boa firezinho vindo com seu deck de dogs and cats firezinho é eu tô trazendo aqui o deck da minha ilustríssima namorada Ice Blast né que é o deckzinho xodózinho dela que ela gostou muito de jogar com esse deck eu dei uns toques de maldade nele a rinsere inseparáveis é um deck temático de cães e gatos quatro bandas 4-4 toda vez que eu conjurar uma mágica de cachorro eu crio um gato toda vez que eu criar uma mágica de gato eu crio um cachorro daí eu posso pagar a Naya, virar a rinsere e eu causo dano igual número de cachorros e ganho vida igual número de gatos brabo é isso eu vou encher o campo e fazer um canil mano o o o o o o o o o não tem infelizmente os titãs mais caros porque né enfim são caros e o negócio é fazer bichão amigos é isso fazer bichão pro tio vini atiçar e eu ter que ir sem pô né obrigatória obrigadamente né nem sei se essa palavra existe bater no fire e no nerdluiz infelizmente e o nerdluiz aqui mais um complete com o seu deck esse deck jogou na live não né não primeira vez de estrela aqui na live beluninha beluna exato o deck que eu construí com a ajuda dos apoiadores aí do da comunidade pistola fui perguntando lá no grupo quem teria as cartas de aventura de centavos que são dificílimas de achar pra mim passar arrumei quase todas as cartas assim as outras eu tinha em casa e tá aqui minha beluna é um temor adventures é tem um detalhe importante sobre a beluna que o nerdluiz montou que é um wizard com verde ponto é não é basicamente todos os meus decks né se cabe um nível em misa de power 1 eu monto basicamente é isso não queria bater mas se cabe eu tô montando e aí eu gostei muito dessa carta ela tem duas habilidades né ela tem a permanente e a aventura a aventura delas de cinco manos fala o seguinte eu milo sete cartas e eu coloco todas as aventuras miladas dessa forma na minha mão e quando ela tá em campo é uma permanente 4x4 com atropelar e as permanentes que eu conjuro que tenham uma aventura custam a menos então basicamente é um temor spells né uma evolução do temor spells que jogava T2 de Eldraine perfeito então é isso então decks apresentados vambora tio Vini faz as honras da casa aí meu querido bom jogo pra todo mundo vamos lá então draw do turno eu vou fazer um panorama grixis e passar show vou dar um draw aqui eu vou fazer aqui um renascimento de Llanowar ele entra virado um terreno e tem enxerto enxerto um ele entra em virado com um marcador mais e mais um nele e toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sobre o meu controle eu posso mover o marcador mais e mais um do terreno pra criatura boa pode ir então vamos lá que ele manda só o ringue será? será? não vou fazer um ruínas de Orangrif ele entra em campo de batalha virado eu adiciono uma mana incolor como todos os meus terrenos e viro coloco o marcador mais e mais um na criatura incolor que entrou no turno no campo de batalha nesse turno pode jogar nerd luz pô draw tô fazendo uma scalding turn vou apagar aqui pra poder estourar ela vou buscar uma além de vir ele falando que o deck dele não, mostra só sim tranquilo não, mas ele tem uma eu comprei eu comprei ela na inicial não é nem dessa né, que é do Nive Mizzet é do Splash pra aventuras é noite noite, boa noite aí faz scalding turn pra Volcanic Island né caralho tô fazendo pra ó, vou agradecer aqui ó, dois meses de inscrição do Raiz Gris e o Primezão do Cassio meus dois queridos um beijo no coração de vocês muito obrigado pelo apoio ô Fire oi tô pagando um eita mil a quatro hein cara isso gratuito arruína árvore chorona virtude intangível e guarnição boras de graça hein de graça tirou minha árvore chorona de graça não, gente o Fire é safado o Fire é safado é mole não dá não dá não dá é assim que eu gosto grau do turno eu vou fazer uma montanha básica e um cinete arcano e estou passando é mole o Fire é safado que coisa é essa, gente olha só só porque o NerdList falou que eu sou safado tu vai fazer safado eu vou pagar duas manas aqui desse antor de comando vou pagar duas manas e vou fazer um árbitro leonino porra só porque ele falou isso e você faz safadeza, né sem nem que sem nem que é jogadores não podem procurar é pode procurar seu grimório ao menos que ele pague dois caralho, moleque já fudeu tudo já pode ir? pode ir tá de buena draw fazer templo Eldrazi adicionar uma mana em color ou duas se for pra mágica de Eldrazi e habilidade de Eldrazi vou pagar dois eu vou fazer um poderosíssimo suspicious bookcase uma barreira zero quatro e ele paga três vira a criatura não pode ser bloqueada nesse turno é isso pode jogar NerdLux isso aí é legal, né quando a gente atiça alguém pra atacar assim, né achei massa tô fazendo Land do turno e tô passando ok untap draw vamos fazer o seguinte então vou fazer uma graça aqui vou fazer uma graça eu não vou fazer a comandante agora ou vou não não vou fazer a comandante agora vou fazer o seguinte vou pagar quatro humanas aqui azul e vou fazer guia drone de rada planiswalker ela tem proteção pra quem tem marcador de corrompido no mais um cada um perde dois de vida e eu ganho dois de vida e eu coloco o marcador de corromper numa criatura no menos três eu roubo um bigato e ele bate ganha o marcador igual e no menos set eu ganho controle sobre tudo que tem marcador eu vou dar o mais um dela ela vai pra cinco e quem ganha o marcador de corrompido é o bicho do digníssimo Fire Blast então cada um de nós perde dois e você ganha um ganha dois isso e eu ganho dois beleza e aí ela tem proteção contra o bicho do Fire beleza beleza e eu passei tá até pedral ok beleza a Jihada que não joga no deck da Jihada é eu vou pagar uma vermelha eu vou fazer um Goldhound um cão dourado né ele tem iniciativa a ameaçar eu posso sacrificar ele e adicionar um mano para qualquer cor ele é um tresouro mamãe eu vou bater no Nerd Luiz só porque ele é bobão tô dando a dois dando esse bicho que safado maluco vem com carta do T2 do T2 não do Pioneer cara jogando Pioneer no Commander pode ir cara o cara fez Scald in Tarn Scald in Tarn Scald in Tarn cara do Pioneer caralho Nerd Luiz veio pra jogar CDH Nerd Luiz obrigado por ter tirado aquele bicho ali porque eu vou fazer uma waste e um belíssimo servo brunhido brunhido custo 322 paga 3 sacrifico ele busco por dois terrenos básicos e coloco o campo de batalha virado e aí embaralho e tô passando mano eu tô jogando pelo time entendeu é isso pô eu tava triste aqui pensando caralho vou ter que fazer o cara no turno 5 tá ligado isso nem é ramp porra tá tô fazendo o penhasco do arreo exame vai entrar desvirado e aí vou pagar uma azul e tô fazendo o meu fork aqui tô passando é o blocas ok pode desvirar um draw do turno ui que legal que legal você vamos fazer um trenito aqui e aí vamos fazer o seguinte eu vou vamos fazer um cara divertido aqui eu vou pagar quatro mana o fire caiu pra mais alguém? caiu o fire caiu abalado foi tutor foi tutor ao terreno aproveitou que ia ter que pagar né o tutor eu vou pagar quatro e eu vou fazer o renegade silent renegade silent era o seguinte no início do meu end step eu atiço uma criatura que eu não controlo coloca o marcador mais um mais um nele e ele sai de fase tá vou subir a de rada aí quem vai ganhar marcador vai ser o bichinho do fire isso quem vai ganhar marcador vai ser o bichinho do fire então ele tá bichinho do fire não bichinho do tiago o 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 ele vá sair de fase aí sim quem tá goldado é o bicho do fire tá é ele tá goldado então isso esse bicho seu tá goldado e o o o o Só quere aproveitar pra agradecer o professor Hacnus por dois anos de apoio tamo junto do professor Rakdos, ó. Beijo no seu coração, irmão. Esse gol, DG, é até o final do turno? Não, é até o final do jogo, não. Não. E esse aqui é até o próximo turno. Ah, tá. Até o meu próximo turno, cara. Entendi. Mano, esse bicho é muito bom. Pode jogar, Alphardin. Beleza. Gente. Hum. Pra evitar o godamento aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sacrificar ele pra gerar uma vermelha. Eu tô pensando, eu tô pensando na... Eu tenho que virar, porque ele é um tesouro. Tesouro. É. É verdade, é verdade. Ele é um treasure dog. Tudo bem, a finalidade é a mesma. Você atacar ou se matar ele. É, já que a galera não vai fazer tanto com o Tio Vini... Acho que eu vou fazer assim, não. Né, Luiz? Eu. Eu vou te dar um presente. Pera aí, rapidinho. Pera aí, rapidinho. Só antes disso. Maldição da opulência. O Farid tem que perder quatro de vida e eu tenho que perder dois, porque o Tio Vini subiu a de rada de novo. Isso, eu tenho que ganhar dois. Ah, eu tenho que perder mais dois, né? Isso. Beleza. Toda vez que atacar o Nerd Luiz é... Cria uma ficha de ouro, né? Eu crio tesouro. É, eu crio um ouro e... A pessoa que atacou o Nerd Luiz também cria um ouro. É, o ouro é um tesouro upgrade. É. E, feito isso, eu vou pagar dois. E atacar o Nerd Luiz. Eu vou fazer o Feral Prawler. Quando ele morre, eu compro uma carta. É um gato. Tá passando. É um gato. Beleza. Esse bicho é 0,4, né, Nerd? É 0,4. Ai, várias opções aqui. O que esse cara faz mesmo? Esqueci. Bate no Nerd. Toda vez que o Gobiou Tá. Pô, eu... Ô, Fire, quanto que tu quer uma ficha de ouro aí pra te ajudar? Tá muito ruim aí? Pô, tá muito ruim. Tá maluco. Pô. Só tô com duas manas e cada um. Tá. Pô, vou dar uma... Eu precisaria de quatro. Oi? É pra prender alguns. O que é isso? oi tio tu botou marcado de corrupção no servo né ele pode atacar que ele quiser só que ela tem proteção contra o servo não vou pro combate e vou atacar o nerd luis pra dar um tesouro pro fireblast eu e o fire fazemos um tesouro aí eu vou pagar 1 2 3 4 do ouro 5 6 e vou tentar fazer o comandante porque o eudraz e telpo tá gerando 2 a mais quer dizer 2 a mais não tá gerando 1 a mais então 1 2 3 4 5 6 beleza aqui você fez demorou então seu fita feito pode jogar meu anjo o marcador de corrupção fica pra sempre né fica forever será que alguém sabe de que que é isso aqui da onde que é esse token ah tá hahaha é daquele jogo da disney né é eu vou eu vou pagar 3 tô fazendo a aventura do gigante aqui vou procurar uma base cliente caralho faria tá com muita inveja de você mano e aí estou passando tio olha aqui basically é isso beanstalk giant ok e esse cara volta draw ô Thiago hum o quanto você vai ficar muito puto de eu roubar esse bicho teu pra eu rampar e aí caralho que escroto ah tá ok pode roubar foda-se é que não é que é que é que eu preciso não vai tipo assim eu 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 tenho outras formas eu tenho outras formas de rampar então não vou ficar tão puto nesse menino nesse momento hum hum mas eu vou eu vou compensar vocês por isso olha eu vou fazer o seguinte então tô roubando o servo do Thiago ok tá e aí eu não vou atacar ninguém com ele eu vou pagar duas eu vou estourar ele ah não três caralho é três hum vou pagar peraí eu tenho que fazer isso não vou roubar ele não Thiago sabe por que saiu das contas não porque eu preciso de três mana eu preciso de três mana ah peraí eu preciso de três mana mas eu vou ganhar uma mana não não peraí então vou roubar sim roubei sim o terreno é travirado aí aí eu vou fazer o seguinte não tudo bem é eu tô atacando nerd luis com renegade silent ele está quatro quatro para ganhar um ouro é eu vou botar no meu porc safado ele vai vai de base ourinho aí sim eu vou pegar o servo vou pagar três vou sacrificar para buscar dois terrenos é básico os dois né vou buscar aqui mas eu vou compensar vocês todos por isso tá hum leite compensado hum opa vocês vão ver eu vou compensar vocês todos cada jogador sacrifica um bicho não não eu vou dar todo turno eu vou dar tesouro para vocês cara tá ah já sei o que é provavelmente ou é desse do avernos ou é do do animais desse do avernos claro desse do avernos cara aqui a gente vai ser um rolê em que todo mundo vai ser amigo eu vou fazer minha lente do turno que entra a virada aí descida avernos descida avernos é o seguinte no início da minha manutenção eu coloco dois marcadores nela em seguida todo mundo cria duas cria x ficha de tesouro igual a quantidade de marcador dela e perde a mesma quantidade de vida e que joga com ela ai eu gosto assim coisão ai ai endgame eu vou tirar esse cara de fase e colocar o marcador e o zulodok está goldado caralho eu esqueci desse pequeno detalhe que esse bicho goldado eu vou dar tchau para de rada no próximo turno e passei beleza não tem como você dar tchau para ela ainda ainda não né o bicho eu achei que o bicho do 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 fire fosse dois dois ele é um três então ela tá aqui ainda eu vou fazer o a padaria do capim solar que isso do nada o padeiro chegou é não tô não tá eu vou pagar dois três quatro manos aqui eu vou fazer a gente sai e vou mover o marcador para ela ok feito isso eu vou passar hum é o passas irmão é bom é o passas é o passas draw hum interessante terreno turno sete ou mais quatro uma por uma mano um dois três quatro cinco desculpa não ia fazer diferença porque eu tenho que estourar o bagulho eu vou pagar quatro aqui é e ó vou usar pela primeira vez na vida esse terreno aqui ó vou fazer um simulac solene quando entra em campo de batalha eu posso procurar por um terreno básico e colocar em campo de batalha virado e aí vou virar vou botar um marcador mais ou mais ou mais ele porque ele é um bicho incolor né e aí vou procurar um e aí vou procurar um e estes né que é o único terreno básico que tem nesse tec é que tá aqui no tá aqui o e estes cara tava trocando ideia com um amigo isso não mas ele falou que tá difícil encontrar terreno básico e este mané que falou que quando encontra é caro eu falei pra ele pô que azar hein eu joguei a época de batalha aposente caia juramento decente dela tem vários fuarte lá em casa cara eu tenho eu tenho mais de 50 desses terrenos aqui porque eu comecei a pegar quando eles eram muito baratinhos cara porque tipo eu meio que previ eu falei nunca mais vai ver essa porra se liga e agora tá tipo 1 e 50 cada um tá eu sou obrigado a bater alguém né mano que não seja eu ou meus planizantes é eu não cara eu não vou bater no nerd luz porque eu acho que é vacilo e tá com menos vida e não pode se defender e eu não posso bater o tio vini eu vou bater no fire porque pô você pode blocar com esse bicho aí fire e comprar uma carta isso tem certeza é o que eu tenho tem certeza sim tem certeza tem certeza eu vou bloquear aqui no gato eu compro uma carta boa aí passou o terreninho tô te ajudando vai pode nerd luz caraca eu nem botei aqui tinha mana no nerd ruim e você batesse nele ó tá vendo? você é bondoso Ah não, coitado é de lixo Cinco manas Tô fazendo Lozan Legado dos Dragões Voar 4-2, toda vez que eu conjuro uma mágica De aventura ou de dragão Ele causa aquela quantidade Ele causa o valor de mana Daquela mágica a qualquer alvo Que não seja um comandante Causa dano Olha aí, arrumou o jeito de dar dano Do tio Vini Sabe o que é pior? A de errada está viva mais uma vez Também consigo dar dano no tio Vini É só eu encher o campo de cachorro Vamos lá Upkeep, dois marcadores na descida Avernus, todo mundo faz dois tesouros E leva dois de dano Cadê meu stoken Cadê meu stoken, caralho Trau do turno Meu stoken Caraca, eu tô com carta pro Tô com carta pro Fire Blast Tô com carta pro Tem carta pro Fire Blast? Tem carta pro Fire Blast Tem, o Condado Ah, é o Condado Não sei se tem mais, mas o Condado é certeza Não, é ele mesmo Tô com carta pra Turba Que tá com o Thiago desde a última vez que eu fui É, é mais fácil você ter trazido pra ela Eu vou entregar pra ela assim que você vier Bem Vamos lá Eu vou fazer o seguinte Primeiro eu vou subir a de rada Pra quatro Aí todo mundo perde dois E quem ganha o marcador de corrupção É o Lozan Lozan Beleza Ah, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Mano, tá na hora da comandante entrar, né Vamos lá São dois tesouros que eu tenho Eu vou colocar Isso, dois tesouros Um, dois Três, quatro Eu vou fazer a The Honey A The Honey vai atiçar Você vai ganhar O Fire, o teu cachorro vai ganhar uma dessa daqui, ó Marca of The Honey É um encantamento É um encantamentinho Que ela vai ganhar dois, dois E está atiçada forever enquanto tiver encantamento Tá ok Aí Vamos lá, então Tem mais coisas atiçáveis por aí Tem Caralho, é um encantamento que atiça pra sempre Sim Por isso que ela é a melhor comandante de atiçar que tem Caralho, é verdade Enquanto tiver encantamento, está atiçado Nossa, você é muito boa, né, cara Nossa Sim Sim Eu vou pagar quatro Eu vou fazer o Vendiful Ancestor Quando ele entra Ou quando ele ataca Eu dou gold numa criatura E esse cara vai ser O Zulodok Caralho Quando ele entra E aí pra fechar Isso E aí pra fechar Tesourinhos Eu vou fazer o Baladeiro Insuportável Baladeiro? É O Baladeiro Insuportável E ele é o seguinte Quando ele entra no campo de batalha A Criatralva que o oponente controla Não pode bloquear Esse vai ser o Lozan E está atiçado Ah não, ele estava com o marcador Não Isso É pra ele não dar dano na de rada agora Feito isso Eu não vou atacar ninguém Eu vou virar esse cara aqui Vai ganhar o marcador E ele vai atiçar o Simulacro Solene Ah, pelo amor de Deus Ou seja, vocês estão tudo atiçados aí Se matem Vou dar draw aqui Eu vou fazer o Liam da Cama Furiosa Vai entrar virada Porque eu não tenho Planície ou Montanha na mão pra revelar Eu tô pensando se eu faço isso Thiago, eu só tenho o Zulodok Não, o que está em pé É o Simulacro com o outro bicho que está em pé É o 04 O defensor Que eu pago 3 viro E o bicho alvo não pode ser bloqueado Amigo, faz um bloque aí, na moral Não, eu consigo Eu tô tentando pensar numa parada diferente Então, se eu fosse você Você tem 1, 2, 3, 4, 5 manas Eu tentaria fazer o quê? Eu tentaria Fazer um cachorro de custo 2 Pra botar outro token E pagar 3 e virar o teu bicho pra dar dano E aí não precisa atacar com ele Acho que eu vou fazer diferente Como o Arrinha em sério Ela vai ser obrigada a atacar A não ser que você vire ela Pra gerar a mana Ah não, você tem que pagar a mana É, tem que pagar 3 Ah, mas tem que virar Pô, eu queria fazer uma parada, cara Faz uma parada, cara Tiago Eu tenho uma pergunta Você aceita tomar 7 de donuts Não Porra, Tiago Que pergunta é essa, né Caralho Caralho O que que eu ganho com isso? Eu vou ganhar Tem um drawback Tem um Fire não sabe negociar Pô, eu vou fazer um bagulho divertido Quando você quer que alguém se foda Pra você fazer algo divertido Primeiro você tem que falar Um algo divertido Convencente que é muito divertido Que todo mundo vai se divertir E aí você fala um drawback Tá ligado? É porque o atiçamento vai ficar muito engraçado Não, tô de boa Tá de boa? Tô de boa, irmão Não vou tomar 7, não, pô Tá maluco? Porra Pô, vira esse bicho aí, mano Causa Dano aí Causa 2 de dano Não, é pior que ele causa 2 ou causa 1 só? É só 1 É só 1? Ah, tá Ah, ele causa 1 e ganha 1 ponto de vida É Eu vou fazer o seguinte, cara Que isso, mano Se ele tiver um bicho custo 2 aí Ele faz 2 bichos da mesa Dá 3 de dano Deixa de errada com 1zinho ali Caraca Então mata um bicho desse aí Três manos aqui Eu vou fazer o morfoloide aélio Como ele é um morfoloide Ele é um cachorro e um gato Então vou criar um cachorro e um gato É verdade Faz sentido Então entra o morfoloide aélio Entre um cachorro e um gato aqui Caralho, velho Que bicho feio Puta que Caralho, velho Você já vira a arte dessa carta, mano Os morfoloides a maioria são horrorosa Não, mas esse aqui tá de parabéns Caralho Ai, Jesus Jesus E aí eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar no dado E deixa o destino desse G Para Para o Nerd Luiz E para o Thiago Bate em mim Que eu bloqueio com o Simulac Solene, cara Ah, deu 5 Tô batendo em você, Thiago Beleza Eu vou bloquear com o Simulac Solene Se tu bater no Nerd Luiz E porra Ou ele vai tomar 7 Ou ele vai perder o bicho Não, eu não consigo Eu não consigo bloquear Eu não consigo bloquear É, tá bloqueado Porque eu Porque esse cara não deixa bloquear Calma aí Ah, foi Hã? Não, pô Foi esse cara que deu gold nele Mas o T-Block desturne, pô Desturne, não? Ah, era só Ele pode bloquear assim É só na conta Mas não vale a pena Eu vou comprar uma carta aqui do Simulacro, tá? A carta tá ruim É isso, Fai? Oi? É Aí na main 2 Aí na main 2 Eu vou sacrificar aqui os dois Ah, é Trigua Sextralto perde um de vida Porque tu atacou com o bicho godado É Eu vou fazer a exploradora de Orescos É Quando eu entro eu vou criar um cachorro Então eu vou criar aqui outro cachorro Que é de dog Aí é o seguinte É Quando ela entra no campo de batalha Eu procuro no meu grimório Por X planícies Sendo X o número de Jogadores que eu controlo Mais lentes do que eu Aí eu revelo e coloco na mão Você tem quantas vezes? Eu tenho Quatro Eu tenho cinco Bota lá um pouquinho Bota lá um pouquinho pra baixo Pra eu pegar no spawn table aqui, lindo Ah tá, peraí Vocês juram que ele podia ter feito a jogada boa Que eu falei pra vocês, né? Mas ele preferiu fazer Não, eu precisava causar dano Ué? Tudo causou dano? Não, eu precisava causar dano Pode ir Tiago Eu tô procurando aqui o tempo Beleza Não, mas lente não vai ser problema pra vocês daqui a pouco O Zubodok tá atiçado por quem mesmo? Pela comandante, né? Ele tá atiçado... não Quem tá com encantamento é o comandante do Fire Ah, é verdade É Tá atiçado por esse cara aqui Tá Ou por esse Eu não sei qual dos dois É pelo... é pelo vermelho aí O vermelho de quatro mano Esse, né? É, o dos dois aqui é parecido Ó, tô estourando dois tesouros Pagando... Na verdade eu vou deixar esse aqui em pé Porque vai aqui, né? Pagando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Eu vou conjurar Caudra completa Completamente escaralhado E aí tem o trigger do Zubodok Cascade, Cascade Cascade Beleza? Pô, você botou que ele puxou o Articard do Caudra Não puxou o Caudra? Caralho! Vai tomando com a arena, porra Ele puxou a Articard da Caudra Não, mas clica de novo Clica de novo Aqui foi Ah, cliquei de novo É Ele entra... ó É uma... Liviu o Apple quando entra Eu boto um germe 00, não é isso? Equipando uma criatura Que a criatura equipada tem cinco Iniciativa, atropelar, indestrutível e ímpeto E toda vez que essa criatura Caudra, Caudra de Combate é uma criatura Esse... Caralho! Caralho, Blake Essa Caudra completa é muito roubada Só que eu vou fazer o negócio aqui antes Sim, porque na iniciativa ela já mata o cara Ela não... Tipo, é raramente o cara dá dano no... Cascada! E mesmo assim, desce, é indestrutível Cascada! 4, 5, 6! Como custa adicional pra conjuntura essa mágica Revela uma criatura incolor da sua mão Exila cada criatura Ou E-Planes Walker Com valor de mana menor... Não... Menor que quanto? Tem que revelar Pro bicho que ele revelar Tem que revelar? Tem que revelar Caralho! Ó, eu posso ser pouco escroto Ou muito escroto Pô, foda que... Ah, mano Foda que o... É melhor fuder todo mundo Inclusive o Tio Vini Do que fuder todo mundo E não fuder o Tio Vini, né? Exatamente Eu concordo Eu concordo Concordo com isso, né? Aqui é 4 mais Concordo, concordo 4 mais Vou revelar o canalizador de Kozelec Que custa 5 Droga Então... Todo mundo tem Então... Exila cada criatura E-Planes Walker Com valor de mana Menor... Ah, não! É menor! Então que for 5 ou menos Fica Ou 5 ou mais Fica E-Planes Walker E-Planes Walker E-Planes Walker Não, a gente vai longe, hein? Não, eu acho que o... Lozan não O CMC maior Ele é 5 Então ele fica Ó, como custa de sinal Pra conjurar essa mágica Revela Uma criatura Incolor da sua mão Beleza, 5 Exila cada criatura E-Planes Walker Com valor de mana Menor Que a carta revelada Entendeu? Então vamos 5 ou fica 5 ou fica Isso 5 5 fica É isso Tá, beleza E aí agora Isso aí Não, conjurei E agora vai o... Isso aqui vai pro fundo, né? O Wastes E aí tem a segunda cascada Segunda... Caralho, esse moleque Na moral Ah, não É 7, né? É 6 ou menos Caralho 6 ou menos 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 Golden do... Golem do Geodo É custo 5 É atropelar 5,3 Quando ele caiu do ano de combate O jogador Posso conjurar o comandante Da zona de comando Sem pagar o... Sem pagar O custo de mana É isso? É isso, né? É Nossa, isso daí é bom, hein? Joga em qualquer lugar É legal Ele é bem legal Caralho, agora... Puta merda Agora eu percebi que eu... Ai, meu Deus Bloque do amigo Fire Blast Foi mal, Fire Blast Relaxa É... Tá, eu vou... Como é que tu tá de... De mana aí, Fire? Uma merda Mas você não procurou o Land agora? Não pôs no... Ah, é na mão É na mão, pô É Pô, será que eu te bato Tu bloco esse bicho Só pra não deixar o Fire Blast Com menos 7 de vida? O Ned Luz Ou vai te ferrar muito Perder esse bicho aí? Ah, eu não ia blocar não Eu ia tomar Se não me enxergar Caralho É, entre você tomar Fire Blast É, a cauldra não tá... Não tá goldada Você pode me enxergar Não, a cauldra vai bater você, porra Eu não vou nem... Claro, né? Quando, porra... Eu não vou nem chorar por isso Claro, né? Eu não vou nem chorar por isso Eu tô... Eu até dei a sugestão Pra falar, mano Não Já tira 5 aí, pô Já tira 5 aí Eu tô pensando aqui Se vale mais a pena Bater no Nerd Luiz Pro Fire Blast Poder ganhar mais um tesouro E conseguir continuar junto Mas tu não pegou Um monte de terreno aí Naquela hora? Pra mão Ah, pra mão Mas viu, ele vai ganhar 4 tesouros na próxima É, bate... Bate no Fire Blast Tomou 7 aí, Fire Blast Sim, a cauda tem ímpeto Ela tem... Cara Ímpeto atropelar Ela é a cruma equipamento Moleque, é surreal Caldra é surreal Só queria aproveitar esse momento aí Que o nosso querido Luan Germano Acabou de se inscrever no canal E pedir pra você que está assistindo Esse vídeo no YouTube Se inscreve no canal também aí Pelo amor de Deus Já aproveita e deixa o like E pra quem tá na Twitch também Não tiver seguindo Segue aí, valeu Nerd Luiz Tá contigo a bola, meu querido Vai Caralho, irmão O Tio Vini tomou 5 de dano E ele tá com 39 de vida Galera, é esse momento, galera Tio Vini tá com... Tá com os escudos abaixados, rapaziada 1, 2, 3, 4, 5 Tô fazendo uma aventura Da comandante Aventura 5 de dano na minha cara Provavelmente Exatamente isso Ainda bem que você já sabe Nada contra Mas é exatamente isso Já vou me lançar Bate no que tem mais vida 3, 4, 1 Isso aqui era bom 5, 6, 7 Bota qualquer número De aventura na mão Todas as aventuras na mão Caralho 3, então, né? 3 ou 4 Pô, mas eu exilei coisas boas, né? Tipo, Baral Veramura Não, Baral é palhaçada Com todo respeito Ou Baral é só pra reduzir custos Ah, entendi Baral pega no meu deck, mano Entendi Pega no meu deck Beata de Glória Muito bom esse Nick 3, 4, 5, 6, 7, 8 É Beluna, Butchul Não é Belugna, não Beluga Beluga é outro É o restaurante, porra Beluga É a baleia, Beluga É a baleia ou é a golfinha? É a baleia O dragão tá goldado também, hein? Ele precisa atacar Tá, não, beleza Eu vou estourar os dois tesouros aqui Eu tô fazendo a aventura Do alquimista aquático Eu coloco o card de instantâneo Feitiço do meu cemitério No topo do meu Grimoria Eu vou... Ah, não tá no meu cemitério Putz Volta essa jogadinha Tá exilado Volta aí, volta aí, cara Volta aí Volta, volta Ninguém viu Ninguém viu, ninguém viu Falou O que que tu ia voltar pra mão? Ia voltar o experimento épico Mano, mas por que que você exilou Se ela mila? Ela mila, né Verdade Nossa, tô precisando Pode voltar Calma, rapaz É segunda-feira Nove e quatro da noite O menino trabalhou dia todo Agora é presencial Agora pode ter E aí vai dois de dano em quem? Bom, agora Vai dar um todo em você Vai bater em mim Pra igualar a vida com o Thiago Beleza E aí o experimento épico Tá no topo aqui O losão precisa bater Precisa Pô, ele... É pouquinho, né? Pô, Thiago Eu tô batendo quatro aí Tô tomando quatro, amigo Tá bom Passei Ok Nossa, agora todo mundo toma quatro? Todo mundo toma quatro Fica igual que faz quatro tesouros É sobre isso É sobre isso É só isso Não tem mais jeito Esse cara volta Esse aqui é o trau do turno Deixa eu pegar minhas cartas aqui Bem Vou fazer esse terreno virado Aí Nós vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Vamos fazer seis Vamos fazer um, dois, três, quatro Não, eu acho que eu vou fazer um rolê melhor Eu vou fazer um rolê melhor Eu vou fazer o seguinte Eu não vou fazer comandante agora não Eu não vou fazer comandante agora não Eu vou virar uma mana aqui Deixa eu só ver aqui Mais quatro Fala, Max Boa noite Eu vou estourar Eu vou estourar Mirror Pool E vou fazer uma cópia do Renegade Silent Canalha Peraí Peraí Volta Mirror aí Pra mesa Mirror Pool Isso Ela sacrifica Eu copio uma instante O Sorcery que eu controlo Ou eu pago cinco E copio a criatura alvo Só esperar o Arena reconhecer aqui rapidinho Ah, foda-se Escrever mais rápido É Mirror Pool É tudo junto, né? Isso Beleza É paga cinco, né? Isso Então pagamos cinco aqui, ó Sendo uma em color Uma em color mais quatro Beleza Caralho, moleque Esse bicho é muito escroto Então ele tá aqui Ahn Tem blocker ali Tem blocker aqui Tem blocker a colar Eu vou Eu vou Eu vou Bater um seisinho No Nerd Luiz De graça É porque o bicho dele Eu vou estourar Eu vou estourar dois aqui Eu tô colocando ele No topo do seu deck Vixi Ui Coloca no topo do deck Sem problemas E aí Caralho Toma mais dois aí, tio A gente tem trinta e cinco Caras na aventura Tá No deck inteiro Ó tio, tu não tomou os quatro de dano não Do Avernus Ou já tomou Tomei Tomei Eu paguei seis manos Vou fazer a The Honey E a The Honey vai entrar Dando gold Na caudra Na verdade No germe da caudra Eu já falo Caralho Tu vai goldar Minha Porra Minha Ramadura do Cavaleiro do Zodíaco Coloca o marcador nela Coloca uma Uma dessa nela Uma Mark of The Honey Ela ganha dois dois E está goldada Beleza Tá goldada Foda Aí Em De Step Renegade Silent Sai de fase Ganha o marcador Mais um Mais um E quem está goldado Agora Vai ser O Lorcan Lozan 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 Ele está goldado Errou o jogo E eu passei Tá Comprar aqui Olha Que divertido Vou fazer uma Gloresta básica Agora é global Eu vou gerar seis manos aqui Vou fazer a reinser Vou fazer mais três manos aqui De nada Obrigado Vou fazer o rei do bando Caralho É Os outros felinos O seu controle Recebe mais dois Mais um Como eu tenho um gato Isso é muito bom 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 Isso dói Isso dói E em série agora Tá Seis Cinco E é isso O meu Zolodá Que não está atiçado não 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 É a calda e a ilusão Passando Passou Desvirar Por favor Descina o terreno Descina o terreno Eita porra Quase comprei dois Uh Não é Uh Não é o terreno Isso é muito bom Isso é muito bom Ai Chama Ah Combate Combate Ai cara Eu vou bater com a caudra No nerdluz Que tem mais vida Aí Ué Pera Ué O nerdluz Não perdeu O encantamento ainda né Como assim Não Não O Fire Blast É o encantamento nerdluz Não 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 Tá com ele ainda Tá com ele ainda Tá com ele ainda Tá com ele ainda A caudra é quanto? A caudra ela tá Cinco, seis, sete E eu vou bater no Calma aí A Como é que é o nome? De Rani Tá Três barra quatro Foda-se Vou bater no tio Vini Três barra quatro Foda-se Sete Eu vou levar sete Um, dois, três Peraí, peraí 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 Calma, calma Calma Eu vou pagar dois Eu tô dando golpe novo Com o bicho que tá batendo no tio Vini Que? Caramba Eu bloqueio com a Rani É, aí, aí Não tem o que fazer Eu só queria jogar um negócio Pra mentira É, aí você dá o dano Né, Luiz É verdade Dois Ah, eu vou matar esse Esse gato Que aumenta os gatos Caralho Ô, louco Eu não deixava De graça, hein De graça, hein Tanta coisa pra ele se preocupar Vai se preocupar com os meus gatinhos Ah, você levou dano da caudra, né? Levou dano da caudra Eu faço uma pista Tá E eu ataquei o Ned Luiz Eu e o Fire fazemos um tesouro Né? Ouro Ah, como É Eu esqueci de fazer o meu ouro Quando eu ataquei o Eu vou deixar aqui um ouro Como não faz Mas é quando ataca ou é quando causa dano? Quando ataca É quando ataca? É, maldição É, eu tô passando em modo de controle, meus amigos É isso Vou comprar a carta que ninguém sabe qual é Caralho, isso aí é chato, hein Três manas Fazendo comandante E aí por... Deixa eu ver Deixa eu pegar uma aqui Três manas Então ele não tem bônus Ele só precisa atacar Tá, não Vou bater em você, Tiago Você tá com um... De quatro Graça! Ó o Pedrinho chegando aí Pedrinho, boa noite, meu querido Eu vou tomar Não tem o bicho com voar Então eu faço mais uma Não faço não São três ou quatro? É, quatro Caralho Vai todo mundo morrer ao mesmo tempo? Será? No trigger do Avernus? Esse trigger do Avernus aí vai ser do Banis agora, né? É, você tá ligado que a cauda tem lifelink, né? Você ganhou a vida dela? É, não tem não, pô Tem? Tem não, tem não É, mais cinco, mais cinco Iniciativa Atropelar Indestrutivo e Ímpeto Também diz que o segredo do caudra do combate É uma criatura exila aquela criatura É, o bagulho é louco Porra, que triste Fiquei triste agora Então você confundiu a caudra com o... Aquele outro lá, pô Que joga no Death and Taxes também, do Legacy Ah, o... É, o... Better School Better School, pô Então, manutenção Vamos voltar esse cara Vamos pra seis aqui Todo mundo perde seis Divida e faz seis tesouros Mamãe Ué, cadê meu dado de vinte? Ah, tá aqui Fiegi Seis tesouros Tô com onze Deus tesouros Trau do turno Ninguém sabe o que é Oh Seis de vida Caralho Caralho Eu vou... Eu vou pagar quatro Um, dois, três, quatro Vou fazer o... Renegate Silent Vou pagar seis Mais dois Vou fazer a comandante Caralho, Black Você é muito roubado A comandante vai colocar Um marcadorzinho Um marcadorzinho Encantamento É, encantamento Dog Dog é quanto? Quatro, quatro A Beluna é quatro, quatro também Não, no voador No voador No voador Bota o encantamento no voador Isso Seis de dano voando é legal Ah, e... Eu vou em The Step Renegate Silent vai virar Outro Renegate Silent vai virar Eles vão ganhar um marcador Cada um Esse vai pra dois E esse que acabou de entrar Vai pra um Aí quem dá gold É o comandante do Digníssimo Fire Blast O comandante do Digníssimo Tiago Jesus Cristo É nóis Você levou seis do Descende Ou Nerd Luiz? Deixa eu ver aqui Eu acho que sim Mas não tenho certeza Não, não é mesmo Caralho Leva aí Leva que esse dano é importante Esse dano é importante pra nós O legal da Honey com a Vernus É que ela sempre paga o custo de comandante Pode jogar, Faris Faris, já tá já Eu tô mutado, agora que eu vi Parabéns Eu vou pagar quatro Eu vou fazer Marise Marise é o seguinte Seus oponentes não podem conjurar mágicas Durante o seu combate Durante o combate, na verdade Toda vez que a criatura que você controla Causa dono de combate É um jogador Atice cada criatura que aquele jogador controla Isso é legal Gostamos Aí eu vou fazer um segundo dog aqui Caralho Legal que ela achou uma traxa Ela achou um monte de coisa E não achou a carta Cara, se ele bate e me causa dano Eu sou obrigado a bater com os meus bichos goldados no Nerd Luiz Então é isso? Exatamente É Manoel, é qualquer outro criatura que eu controlo Que causa dano em você Não, com dano de combate Então é um dano de combate Caraca, o pior que o meu bicho é obrigado a bater, né, cara É? Pô, é Só os do tio Vinic no F Aqui tá todo mundo Você pode virar ele, pô Você pode virar ele É, é verdade Ele é o único que pode, né Virar o bicho e não bater Pode virar, paga três aí, vira da dano em alguma coisa Eu vou pagar quatro manos aqui Eu vou pagar quatro manos aqui Eu vou fazer um morfod de taca bélica Eita porra Eu vou fazer outro dog e um gato Caralho, o que que foi isso? Gente, olha a live Caralho, o que que é isso? Ah, apareceu a cartinha? É, acontece Acontece, acontece às vezes Apareceu um print do WhatsApp no live do Thiago Mano, que carta é essa? Print do WhatsApp Tá Um, dois, três, quatro Quatro, cinco Beleza Eu vou fazer o seguinte Tio Vini também toma dano da vermas, né Eu tomei? Não, você toma dano da vermas também, não toma? Toma Toma, eu tomei Toma, não Beleza Vou pagar três aqui Tá Vou virar em série Eu vou te dar cinco de dano na cara E ganhar Cinco? Quatro, cinco É Cinco de dano e vou ganhar um, dois, três, quatro de vida Respira Fire Blast Tiago Tira Blocker Aceita tomar um de dano? Um de dano humilde? Ah, mas aí tu vai inventar, mano Você é obrigado a matar Ele vai inventar, é Eu tava querendo distribuir a porrada, né Pra não machucar uma pessoa só, né Aceitar, eu não aceito, né? Mas esse bicho é obrigado a bater? Qual é que é? Não, eu tô perguntando se alguém quer tomar um monte de dano Ah, então passa esse turno aí, Fari, pelo amor de Deus Tá, passei Inventando moda Ó, no passo eu vou pagar três aqui A oito E vou tentar fazer um Skittering Cicada no Flash Skittering Cicada Nossa, você se acha muito babaca É um 2 barra 2 Eu posso jogar mágicas incolores como se tivesse Flash Toda vez que eu consigo jogar mágica incolores Até o final do turno Ele ganha atropelar E mais x, mais x Onde x é o valor de mana Daquela mágica Caiu? Caiu? Caiu Eu não aluno nada Pagando mais 2 aqui É pra 6 Vou fazer uma Crash Down Bridge com Flash 0 barra 4 Defensor Barreirão Eu viro ela As criaturas que eu controlo Ganham ímpeto até o final do turno Caiu Caiu Tá, caído Então eu vou pagar mais 2 Como é? Tá Eu vou fazer Maze Mind Tome No Flash Artefato Viro Coloco o marcador de página nele 2 com a 1 Ou Pago 2, viro Coloco o marcador de página E compro uma carta Toda vez que Quando tiver 4 ou mais marcadores Eu exilo ele Compro 4 E ganho 4 de vida E aí Pra Não Não Eu vou fazer Deixar só isso Ah não Vou pagar 2 aqui no caso Não Pagar Estou doidão Vou pagar Vou virar aqui Pra botar o marcador No Cicada Calma aí Rapaziada E na Drawbridge também Ah em cada Não É target É target É target É aqui o verde O verde É cada É oran hit E senta podre Isso E aí Eu vou pagar 3 aqui De Wastes Pra fazer um Obelisco Instável Vira Adiciona uma mana Paga 7 Vira Sacrifica ele De ter uma permanente alvo E vou pagar 2 Pra botar o marcador de página Aqui no Maze Agora minha mesa Foi pro caralho Marcador de página Aqui Comprou a carta Comprou a carta Ok Aí agora eu vou desvirar tudo Preciso botar o marcador de página Aqui Marcador de página Aqui Vira Rapaziada Bora Bichão Goladão Por que estaram os pisouros Se tem as lendes Boutchui Calma Calma Ele vai ganhar mais 8 No próximo turno Relaxa É Eu vou Se eu viver até lá Eu vou dar um spray Aqui antes do Antes do Do Caraca Meu Meus Meus Negócios Pô Tem 2 aqui 2 2 2 marcadores E aí vou dar uns Cry antes de comprar Vou deixar Vou deixar No topo Vou comprar Vou fazer O terreno Vou fazer O terreno Tudo Vou pagar 2 Aqui De mana de Eldrazi 2 E mais 8 1 2 6 7 8 7 8 Vou a 2 Aqui Eu vou Tentar Fazer o Cozilek A grande distorção Cozilekou Cozilekou Vai ser feliz Trigger E trigger Aqui Eu vou fazer Esse cara vai ficar Mais 12 Mais 12 Atropelar Até o final Tudo Ah não É o custo Vai ficar Mais 10 Mais 10 Então vai ficar 12 12 Mais 1 13 13 13 Atropelar E eu vou fazer Fire Blast Volta aqui Fire Blast Não vai bola não Caralha Até correu Eu vou cascatear Eu vou cascatear Para 9 9 ou menos Tirite Sankton Abtruso Paga É Islanta Copia Copia Bilativada Triggerada Agora não Coisa mais Podia estar Na mesa Antes E aí Agora eu vou Ficar As catias 4 Toda vez Que você Cozilekou Nossa Eu acho Isso aqui Tão Ruizinho É ruim Eu tirei Deque Encolou Manifesta O topo Toda vez Que você Atacar Com criaturas Com total De precisão Mais Você pode Virar Para cima Tipo Foda-se Ah Tá Eu vou Vê quanto Cicada Ficou Que ele ficou Grande Agora É cada Mágico Encolou É cada É Esse bicho É um monstro É cada Esse bicho é idiota Então é 10 Mais 4 Mais 4 É 18 Ele ganhou 18 18 Eu vou dar ímpeto Para a galera Até o final Do turno Eu tenho Pô O Nerd Não está Conta Escarga não 1 2 3 4 5 6 6 Eu acho Que você ganha Esse jogo Agora Cara Não ganha Agora Você não ganha Agora Mas se você chegar Em mim Com 8 De dano Em cada Um Você ganha Eu vou Ah Vou meter um louco Né mano Tipo Só que eu vou dar Imbloqueável Para alguém Ó Esse aqui Ele é um 5 7 7 Iniciativa Atropelar Tá indo No Fireblast Como é que é A Lua Aqui Vai bater Com quem A Caudra A Caudra Vai bater Em você Mas calma aí Que eu vou Só ver Tudo certinho É Eu vou Virar aqui É E sacrificar Os dois últimos Tesouro Para dar Imbloqueável Pro Ih calma aí Eu tinha que Comprar carta Né Se eu tiver Menos de 7 Caralho Se eu tiver Menos de 7 É 7 Quanto você tem Na mão Deu 2 Então compra Caralho 1 2 Tu tá comprando De onde Essa carta Brisego Do Kozilek Caralho Esse bicho É muito bom Moleque Surreal Melhor você Colocar ele Como comandante Do que o Zulodok Eu gosto Muito do Zulodok Eu acho Que ele Como comandante É maneiro Então Eu também Gosto Mas é que O seguinte O problema Que você vai Perceber É que esse deck Ele fica Muito com Pouca carta Na mão E o Kozilek Na zona de comando Você só vai Renovando a mão Ah não Isso é verdade Isso é verdade Você tá com foda-se Pra ele morrer É isso é verdade Eu dei Imbloqueável Pro Zulodok Eu tô batendo Com o Zulodok Tá pro Cicada Se você der pro Cicada Você mata Você mata o Fire Aí você me ataca Tem Menace O Kozilek Você me ataca Eu morro pro Trigger Da 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 Vernus E você ataca Com o resto Do Nerd Luiz Só tem um bicho Só Eu tenho um bicho Só Esses dois aqui Tá fora de fase Não mano Mas o Cicada Tem a atropelar Tá maluco Ah não Mas o Nerd Luiz Tem que morrer Senão Senão ele pode Te matar Com o Trigger Do Lohane Nozane Mas aí se você Te matar Mas o Kozilek Tá quanto Kozilek É 12 e 12 Não é 12 e 12 Ameaçar Caralho Ah tá Você tinha que ser Livrado de um bicho Dele É Não tenho como Eu posso dar Eu atacaria com o Cicada Entrando o Nerd Luiz Não pô Eu posso dar Imbloqueável Pro Kozilek Ele tá com 11 E aí se ele não Não mas ele não Precisa ir bloqueável Porque se você Me atacar com ele Ele tem ameaçar Eu não consigo bloquear Pô mas os outros Bichos tem a atropelar Então mas ele tem Ameaçar Então tipo Você me ataca com ele Porque você não precisa Eu acho Eu acho que você Deveria ouvir o tio Vini Me deixar vivo Mais um turno Eu acho que você Deveria Ataca com o Cicada Do Nerd Luiz Pra matar ele Ataca com o Kozilek Em mim Você me mata Você me mata Porque daí Eu vou fazer o Trigger Aqui E aí fica você Versus o O Fire E você se vira com ele Ou você ignora Todo mundo E passa o turno Que isso Eu sou obrigado a atacar Não posso passar não Ó Eu vou bater Eu vou dar Inbloqueável Pro Kozilek Eu vou bater No Nerd Luiz Com o Kozilek Ameaçar 12-12 Eu vou bater No Fire Blast Com o A Caudra 5, 6, 7, 7 Atropelar Indestrutível A porra toda E o Zulodok 7, 8, 9 6 Porque eu sou obrigado A atacar É Eu só tô com medo Do Nerd ter alguma coisa Que ele tem 6 manas Eu não queria bater Só com o Kozilek Nele Tá ligado É Eu vou A Caudra A Caudra tem A Caudra Não Ela tem Atropelar Iniciativa Indestrutível E toda vez que ela Causa uns combates A uma criatura Exila aquela criatura É É O Cicada O Cicada tá indo Tio Vini Tio Vini O Cicada Ele ganhou 18, né Não é isso? Isso Ele ganhou 18 18 Então ele tá 18 Ele tá 21 21 Atropelar Morri Mas aí você não tem o trigger do Avernus Eu morri também Mas tá todo mundo morrendo, porra Ah, então beleza Então já é Você tá todo mundo morrendo É nóis O Fari tá vivo Você morre na volta Não, eu bato com esses dois no Fari aqui, porra Mas esses dois aqui Pra ele ficar vivo Ele tem que bloquear E perder a mesa toda Quantos bichos Eu bati 12 12 ameaçar no Nerd 21 21 atropelar No Tio Vini E em você eu bati 5, 6, 7, 7 atropelar 7, 8, 9, 6 Não atropela 3, 4 Não atropela E 5, 3 atropela O Nerd pode bloquear com 2 Não pode? Não, ele deu bloqueável Ah, tá Tá, então morremos Tá, é Qual que não atropela, Thiago? Só pra você ver O que não atropela É o Abitruso 3, 4 E o Comandante 9, 6 Tá Eu vou bloquear então Com o Gato no Abitruso E com o Cachorro no Teu Comandante Tá Ué, o que aconteceu com o Nerd? E o... Como você atacou o Nerd de Luiz Eu faço um tesouro E o... Como é que é o nome? O... Teu bicho Teu... Teu... O Floyd? É Bloqueei na caudra Ele molhou caudra Pô, amigo Vai passar... É... Vai passar... Tu bloqueou... Ele é quanto? 3, 3 Tá, então passa 4 Já tirei já E tem um outro 5, 3 aqui também Atropelar É... Atropelar? Isso Então já tomou mais 4 também Não, calma aí Toma mais 4 Como assim? É, pô Porque um gato é um barra 1 Ah, tu deu 3 bloques então Não, tu tem que dar 4 bloques então Tu bloqueou o Zulodok Que não passa nada O Abitruso que não passa nada 5, 6 Pronto, agora tá certo O Zulodok tem 7 Eu vou tomar 6 de comandante aqui Essa habilidade dele aqui Toda vez que essa criatura Causa de combate A uma criatura Exila aquela criatura Eu não posso dar 1 de dano só E já exilar? Nossa Pode Né? Pode atropelar, né? Sim Então não adianta nada bloquear ela É Porque é First Strike Você só dá 1 dano É Não é bem... Então peraí Se minha criatura tiver First Strike Também não tem nada a ver, certo? Aí não Aí é de boas Então tá, eu tô pagando 1 aqui E dando First Strike pro bicho Pronto Tá Aí passa só o... Então passou 4 de qualquer forma Esses 2 foram bloqueados em 2 tokens, não é isso? É E aí agora você tem mais 1, 5, 3 Não, já... Mais 1, 5, 3? Amigo, você tinha 3... Você tinha 3 iodas, 1 gato e 1 change Ele não tinha? Aham Então, se você tá com 2 iodas Você só bloqueou com 3 ainda Por enquanto Tem mais um bicho me batendo? Tem, esses 4 Ah, ele atropela? Atropela, 5, 3 atropela Ué, Thiago Por que tu fez que atropelar? Ué, amigo? Aí reclama com o Wizard Que fez as cartas Tá, eu vou bloquear com outro iodo aqui E aí tomou mais 4, então Tomou mais 4 Tá Tu tava com quanto de vida antes? Com 14 também? 18 Cara, tá com 18 Não, então tu tomou 8 só Tu tá com 10 10, cara É, pô Não, Thiago Não é 10 não Tu não tava com 18 No começo do combate? 18 Então Ó, vou voltar aqui 18 Passou 8 só de dano 18 Eu só vou falar as regras da Caudra Complete aqui É o seguinte Se uma criatura levou dano e não morreu Ela é exilada Se a criatura morreu, vai pro Grave E não é Death Touch Tipo, você pode Se você te der um dano nela Ela vai ser exilada Mas você não vai causar dano É esquisito É isso Caralho, é sério? É Nossa, que zoado É, só ler as cartas, né? É Eu tomei 4 da Caudra Isso Certo Isso Eu tomei 6 do Zulodok Não, se você tomar do Zulodok Você vai tomar O Zulodok não tem atropelar, amigo Ah, então eu não tomei 6 do Zulodok O Zulodok tem atropelar Aí, qual que é o outro bicho que bateu? O 3, 4 que você também deu O Jump Block, não foi isso? Foi, bloqueei E aí tem 5, 3 atropelar Que você bloqueou com o Barra 1 Achei que o Zulodok atropelava Então não Vai a 10 Beleza, tanto assim É isso Fire Agora é só tu me dar 14 de dano, Fire Boa sorte Boa sorte, né? Pô, antes do combate do Fire aí, mano Eu tava com... Eu só tinha Feitiço na minha mão Por isso que eu não fiz nada Aí eu tava com um experimento épico E eu tinha o Raul que copiava Feitiço Copiava a Instantion Sonser, né? Aí eu falei, ah mano, eu tenho 48 aventuras no deck Deixa eu ver o que eu ia exilar do topo Porque eu vou copiar e vou exilar 10, né? Eu ia fazer ele pra 5 E eu ia congelar 5 ou menos sem pagar o custo Eu exilei 5 terrenos, 3 encantamentos e 3... Mentira! E 2 aventuras só Eu falei, isso não ia resolver nada Eu ia matar o tio Vini e não ia ganhar o jogo Vai, Fire É tu, mano? Tá, vista do docel Certo? Tá Eu vou pagar 1, 2, 3, 4, 5 5 manos aqui Eu tô fazendo o Supply Runners Quando ele entra no campo de batalha Eu coloco o marcador mais um, mais um Em cada criatura que eu controlo Canalha! Eu sabia que ia vir uma dessa Ele foi outro Lord e ganha na volta Eu falo que o Fire é safado O Fire é safado e ele fica Fala, agora comenta o jogo É, eu falei Mata umas aí, mano 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 São 11 de dano que eu tô vendo aí, Fire Falta 3 só, Fire Poxa, tá vendo? Se era pra em série ter vigilância Eu matava o Thiago Reclama com quem? Qual o Wizard? Não, calma, 5 Eu reclamo com o Nerd Luiz 6 Ah não, calma com o Wizard mesmo 10, 11, 12, 13 Reclama com o Nerd Luiz Caralho, falta 1 de dano, Fire Blast 1 de dano É, mas eu não tenho como dar ímpar O que que tu tem na mão? Eu não tenho nada pra dar ímpar Pô, mas aí faltou a maldade de colocar um raio nesse deck aí, mano Se não tivesse... Ai, na moral, Fire Blast É isso, na moral A culpa foi sua de ter... Ai! Meu Deus A culpa foi sua de ter perdido Por que que tu champou com um dog à toa? Você com 10 de vida Era 1 Caralho, Fire Blast Fire Blast Tu tá de sacanagem comigo, Fire Blast Fazer conta é difícil Só queria avisar pra quem tá no chat Que apostou no Fire Blast Cobrem o Fire Blast no grupo dos apoiadores depois Cobrem ele O cara com 18 de vida Fez um champ e block no bicho que atropelava Com o bicho 1 barra 1 E faltou 1 de dano pra ele ganhar na volta O que que você tem a dizer sobre isso, Fire Blast? Eu só queria dar alegria pro meu povo Ah, é? O Brunelli ali tá como? Você acha que o Brunelli tá alegre? Olha lá, com 20k de pistola point a menos Que ele apostou em tu Ai, caralho, cara Olha O que que tu tem na mão aí, Fire Blast? Vamos ver se não tem mais um Uma saída Calma, 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 calma Pensa aí que na volta Vê um bicho 6-6 voar com ímpeto Um bicho 10-8 Com ímpeto Que vai trazer de volta os bagulhos Vai fazer cascata, cascata Caralho, esse coze... Ai, esse cozelec foi de matar, hein Literalmente, hein E aí, Fire? Posso ir? Passou? Eu não vou ter muita coisa pra fazer, não É, F no chat Já pode colocar F no chat aqui É, vou bater com tudo com o Thiago Bater com tudo Eu não tenho o que fazer, não, amigo Tá com quanto de dano aí? É, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 Aham Dá pra tu tirar o 14 Pera, pera 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14, pô Ele é 5, 5 Ele é 5, 4 Ele tá com o marcador Então, 6 Mais 4 do rim 10, 12, 13 Ah, é 3 Mais 1 12, 13 Pô, ainda bem que o Fire Designer, né Caralho Qual é a Fire? Descaralhou, hein Porra, Fire Decepção O que você tem a dizer sobre isso, tio Vini? Ajudei o cara com um monte de tesouro E nem assim, Fire Puta merda, hein É, não dá mais não É isso, meus amigos GG É, eu tinha, tipo, o Cão Magma de Chandra Que virar pra dar um de dano Caralho, olha o que vinha Eu coisa aqui Não vou fazer muita coisa não É, eu falei, esse deck meu, ele só serve pelo caos Ganhar mesmo que é bom Pô, mas eu achei Porra, eu achei o deck bom pra caralho, mano Eu não sei se ele, no geral, é assim Mas, porra Eu curti pra caralho o deck Não, ele é um pouquinho melhor Ele é um pouquinho melhor Tem uns spell que faltou aí Aham Ele é legal Pô, eu achei o deck irado E, tipo, assim Eu joguei já com esse deck dos vilões Do Doctor Who E, mano, eu Cara Tava achando bem meia boca Ele, assim, vendo os outros decks de Doutor jogar Tá ligado? Agora, essa menina aí Mano Ela Vale a pena montar deck pra ela, cara Ela é o melhor comandante de Gold que tem, né Porque tinha o Fear Krag Os dois comandantes de Gold tinha, né Tinha o Fear Krag Tu botou o Fear Krag nesse deck? Tem, ele tá no deck Porra Ele tá no deck Então, porque ela justamente pega as três cores de Gold legal, entendeu? Sim, cara Então dá pra pegar bonitinho, né Nossa Você pega os Gold azul, você pega os preto O preto tem alguns Gold legal Aí você pega uns caras tipo o Karazikar, que é imbecil Nossa É, o cara Você pega o Karazikar, você pega uns caras meio idiota pra colocar aí no deck Aí vai, se liga Tem, basicamente, tudo aqui da Gold Então você não apanha Mas aí chega no X1, você se peca É isso É isso Pô, gostei do jogo O jogo estava fadado a não demorar muito, né O jogo estava fadado a não demorar muito, mas Ah, aquele Decidão Avernus ali era um Coke, né Era isso O Decidão Avernus é um rolê engraçado Você bota ele aí e fala Vamos brincar então Porque daí a gente vai acelerar todo mundo E o jogo vai fluir, se liga É isso E vai ficar Boa, boa Pô, mano, queria agradecer aos três que substituíram As pessoas que iam jogar hoje, não jogaram Curti pra caramba o deck Firezinho voltando a jogar com o seu Com o Cães e Gatos Que, né, ele presenteou a Ice Blast Aí ele pegou emprestado aí pra jogar hoje Nerd Luz jogando com sua Tá emprestado comigo, na verdade Então, tá emprestado contigo, pô É dela agora, né É Nerd Luz voltando É, apresentando a Beluna aí pela primeira vez, né Na live Vamos ver se os próximos jogos aí ela desempenha mais Mas até que foi bem hoje também, né Tipo, pô, fez Fez aventura pra cacete ali Ah, é Ele é um deck divertido Tipo, eu sabia desde o primeiro momento Que ele não ia ser um deck muito bom Mas ia ser um deck divertido de jogar Faltou algumas coisas pra copiar a aventura Copiar Instant Star, será que acabou não vindo Aham Mas eu gostei da build do deck Então eu tô curtindo ele Pô, irado, irado E mano, e tio Vini Agradecer demais a participação especial Tio Vini, eu tive uma ideia Que eu acho que tu vai gostar pra caramba Vou te mandar no WhatsApp Assim que acabar a live, beleza? Opa, gostamos de ideias É isso Vou te mandar uma ideia Assim que acabar a live Fala Antes da gente desligar aqui Aproveitando que o tio Vini tá aqui Deixa eu fazer um anúncio aqui Que eu preciso de cartinhas Para fechar a minha Mizzix Pra jogar o pré-compeonato Estou colocando o link no chat aí Então por favor, quem for a Epic Jogar o Corujão E tiver cartinhas dessa lista Estou pegando Vai montar uma Mizzix Vai remontar a Mizzix Pra jogar o pré-compeonato É que assim, né? Eu não tinha uma Mizzix Aí o Zafar foi banido Por motivos óbvios Sim Aí eu falei assim Pô, eu posso jogar de Sahil E eu posso jogar de Mizzix Gosto mais de Mizzix No pré-com da Mizzix Tava mais ou menos uns 600 reais Lacrado Não vale 600 reais Caralho Aí eu fui olhar Das 100 cartas da lista Eu tinha tipo 60 70, tá ligado? As outras eu arrumo Vai ser mais fácil O que eu errei também Porque não tá sendo fácil Mas estamos aí, né? Faltam umas 30 cartas agora Pra poder fechar o Zé Boa, boa É isso Então ajudei o Nerd Luiz a fechar Pra jogar o próximo pré-compeonato Vai começar no final do mês Agora de novembro, tá? Pra participar Basta ser apoiador aí do canal Lá no Apoia-se O link tá aí na descrição E pra galera da Twitch É o exclamação Apoia Tio Vini Quer mandar mensagem aí pra galera, meu querido? Pra gente encerrar Pô, valeuzão aí, galera E aquilo que o Tiago falou Você curte o seu produtor de conteúdo Você apoia ele de alguma forma Seja monetariamente Que é legal Porque a gente paga a conta Ou ainda, cara Uma coisa que a galera às vezes esquece de fazer, né? Curtir um vídeo Compartilhar, sabe? Colocar ele no WhatsApp Pros amigos aí e tal Que isso ajuda a gente Pra caramba também É nóis É nóis Falou, meu querido Obrigadão E lembrando de quarta-feira É aniversário do Tiago, gente É Vão lá Quando Se inscrever no canal Pra ele bater 19 mil inscritos Porra, boa Quando esse vídeo sair Vai ser sábado Então você que tá assistindo esse vídeo agora Cara, deixa nos comentários Um parabéns E Pô De presente Compartilha esse vídeo Compartilha o canal com um amigo Uma amiga Pede pra se inscrever Vamos Tem que ser um amigo Amiga que não é inscrito, tá? Na dita Compartilha com um amigo meu Já é inscrito, Tiago Não, com alguém que não é inscrito ainda Pra gente poder bater os 20 mil Os 19 mil ainda esse mês E os 20 mil ainda esse ano Vambora? É isso Eu posso me inscrever Com as minhas 5 contas? Pode Pode se inscrever Fica a vontade Vou escrever até com a conta do trabalho Se quiser É isso Mas eu vou Mas eu vou Ó Então eu vou Encerrando a gravação aqui pro YouTube Pra galera do YouTube Beijo no coração de vocês Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Se inscreve aí Deixa o likezinho E a gente se vê na próxima Valeu? É nóis Valeu